Música Boa noite, estamos começando com o nosso câmera entrevista Nós vamos ver alguns projetos e obras do nosso vereador Zé da Cruz Boa noite Zé Boa noite Então nossos internautas e telespectadores vão poder nos acompanhar nessa caminhada, né? Com certeza, absoluto Isso aí Zé Então pessoal que quiser interagir com as nossas redes sociais Através de perguntas sobre o mandato do vereador ou talvez alguma sugestão, não é mesmo? Pode mandar através do nosso Facebook TV Câmara Erechim Que é sempre atualizado ao seu dispor E também nós temos o nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim E o nosso e-mail, tvcâmara.rs.gov.br Pessoal, vocês podem mandar perguntas que eu acho que é interessante para o povo interagir Ainda mais com o nosso vereador, que é amigo dos povos e amigo dos bairros Então vamos lá acompanhar o Zé na nossa caminhada pelos bairros e pelos seus projetos Eu nasci aí, estou aqui Apresentamos um projeto Na lei do Orçamentário do exercício 3.012 Para que possamos incluir a regularização definitiva desse terreno aqui, né? Porque se não fica aquele negócio disco e não disco, então nós queremos regularizar de uma vez por todas Então nós estamos dando autorização para que o prefeito faça essa regularização Dando posse, escritura, né? Os morandês Então é isso que nós vamos fazer no... E é isso que nós vamos agora dar uma volta, inclusive aqui No loteamento, né? Para mostrar, né? Olimpiano Sim, é verdade Aquilo que deve ser feito Até porque é uma reivindicação de mais de 20 anos, né? Aham Aliás, aqui nós temos uma coisa bem interessante Esse bairro aqui, quando nós conhecemos os moradores aqui O pessoal não tinha aonde pegar água, né? Pegava água através de umas vertentes É uma ponte, tem lance Lá no meio do mato, né? É, ela é grande Através de pocinhas E aqueles pocinhas muitas vezes secavam, né? Na época de... O Raul Mônio Meu Deus E aí nós fizemos o encaminhamento, inclusive Na época do governador Brito ainda Olha quanto tempo ele já faz isso E aí nós fizemos o encaminhamento, então Na época como presidente da União das Associações de Moradores de Erechim Não como vereador Ele nem era vereador ainda E nós fizemos todo esse encaminhamento Onde ele beneficiou em torno de 50 famílias Então isso é bom Depois veio a coleta do lixo Veio o alargamento da rua Quer dizer, foi feito... Já está ficando mais civilizado Isso Dando melhor qualidade de vida O que nós precisamos agora? A regularização dos terrenos aqui Para que os moradores possam ter a posse definitiva do terreno Até porque aqui não é nenhuma invasão Aqui houve, na verdade, na época Uma posse, né? Em função de um acordo trabalhista Que foi feito na época Então os moradores estão aqui Depois de seus terrenos Nós precisamos regularizar eles Para regularizar A prefeitura tem que, de fato, fazer a sua parte Dando... Agora foi feito, agora esse ano Inclusive foi feito já a demarcação Do loteamento Agora precisa aprovação do projeto E colocar em prática a regularização Através de desmembrar, inclusive, cada terreno aqui Para dar, então, a escritura definitiva para os moradores Eu acho bom Nós precisamos disso Ajeitar os lotes Tchau Então, vereador Zé da Cruz Está precisando normalizar que o loteamento de Mouliné Com as escrituras? Isto Na verdade, é uma luta de mais de 20 anos Que esses moradores aqui estão pedindo Que alguém olhe por eles E, de uma certa forma, nós estamos fazendo isso já Já é uma luta de década Que nós já estamos ao lado deles Para que nós possamos definitivamente dar posse Ou seja, a escritura definitiva a esses moradores Esses moradores estão aqui Não é uma invasão Não é uma área ocupada É assim Foi, na época, feito uma troca, né? De trabalho É, na verdade, isso faz mais de 20 anos que existe Quer dizer, tem moradores aqui que moram há 50 anos aqui 50, 60 anos Mas, de fato, a questão da compra desses imóveis Foi em torno de 20 anos atrás Mais de 20 anos atrás Então, os moradores precisam ter a escritura definitiva desse local Quem não registra não é dono, né, Zé? Até porque quem não registra não é dono Por isso, nós estamos Somos incansáveis Nesta conquista desses moradores Portanto, o que nós fizemos Enquanto vereador e representante legítimo da comunidade? Nós, na lei orçamentária do exercício 2012 Nós incluímos, inclusive, com uma emenda no orçamento, né? Para que o município regulariza definitivamente Este loteamento aqui Que fica localizado no bairro de Moliné Porque entendemos a importância Para que os moradores possam ter A sua posse, o seu título definitivo Dando a escritura E depois, posteriormente, poder fazer o registro No registro de imóveis Até porque, acreditado Quem não registra não é dono E a necessidade é importante Porque depois da escritura Depois do loteamento legalizado Você pode também colocar aqui o calçamento Você pode fazer a estrutura básica Do saneamento básico Civilizá-lo mais Você precisa ter De uma certa forma Dando mais qualidade de vida aos moradores aqui Até porque naquela época 13 anos atrás Nós já conseguimos A rede de água Para mais de 50 famílias Foi uma luta muito grande Já naquela ocasião Depois mais a iluminação pública Antes eles pegavam água em poços, né? Pegavam água em poços pequenos Que abastecia 3 ou 4, 5 até 6 famílias Num pocinho só E numa época que nem essa Que nós estamos vivendo De estiagem Já estaria com dificuldade Inclusive de abastecer E dar água aos moradores Imagina com esse calor, né? Exatamente Por isso que nós estamos fazendo Esse trabalho Porque entendemos a necessidade De dar qualidade de vida A nossa população Caminhamos aqui Uma emenda parlamentar O ano passado, por exemplo O deputado federal Tarcísio Peronde No valor de 300 mil E não pudemos fazer Investimento aqui Por quê? Porque o loteamento Não estava legalizado E inclusive As ruas aqui Elas não têm O nome oficial E por isso Não foi possível Transferir o recurso Da emenda parlamentar Que esse vereador conseguiu Para o bairro aqui E tivemos que fazer A transferência lá Para o bairro Progresso, né? Uma outra rua oficial Onde será feito Calçamento E toda a infraestrutura Inclusive Com saneamento básico Então é essa A grande razão Nós precisamos legalizá-lo A partir do momento Que a gente conseguir A legalização dos terrenos Nós vamos conseguir Então Fazer o restante Da infraestrutura Que falta Inclusive O saneamento básico E o calçamento Zé, desde que mês Que esse projeto Está circulando? Não, na verdade O pleito Ele já vem há anos O que nós fizemos Agora É incluir Na lei orçamentária Para o exercício 2012 A conclusão E passar Com que de fato Os moradores Possam ter a posse Definitiva Das escrituras Então Por quê? Porque já faz anos Quer dizer Todo mundo vem aqui Faz promessa disso Faz promessa daquilo E de fato As coisas não acontecem Definitivo E nós Somos realistas Entendemos A necessidade Dos moradores Ter De desmembrar E cada um Ter o seu pedaço de chão Legalizado Não que não sejam donos Já são donos Mas O bom de tudo isso É você poder Fazer com que a comunidade Se sinta realmente Dona de fato De direito Tendo a escritura É uma grande realização Para isso Uma grande realização Pessoal Né Daninho Vamos aumentar uma ação Andrão E vem para tirar Vamos E Paulinha E aí Paulinha E aí Paulinha E aí Paulinha E aí Paulinha Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu fiz isso Você é o Zé Paulinha O Zé é um morador Pioneiro aqui também Aliás Aqui nessa rua Faz 30 anos Aqui nessa rua Na verdade A grande maioria Dos moradores Moram aqui Há mais de décadas Sim 30, 40, 50 anos Então tem gente Que mora 50, 60 anos Se for pegar A Olímpia Por exemplo Seu Eduardo Aqui Seu Eduardo Outros moradores Então eu acho Que está mais do que na hora Está caindo de maduro A regularização fundiária E definitiva Para que os moradores Possam ter A posse Desse imóvel Não que eles não tenham Mas o mais importante É que eles possam dizer Eu sou dono Tenho a escritura Até no banco A gente juge Tem que ter registro Exatamente Tem que ter registro Muita gente Que quer Um financiamento Por exemplo E não pode Não consegue Se tu não tem a escritura Você não pode nem financiar Não A caixa Porque tu quer melhorar A casa Por exemplo Tu não consegue melhorar Entendeu Então essa é a grande razão Tu pode melhorar A infraestrutura Pode melhorar A aparência do bairro Tudo Porque a partir do momento Que você consiga Ter a escritura Do terreno Você pode De fato E buscar um financiamento Para melhorar As suas moradias Mas pelas outras burocracias A vida vai ficar barrada Com certeza Acho que a grande razão Tudo na base do braço A base da mão de obra E treitado De um jeito De um serviço De outro E guardando um pouquinho De dinheiro E foi indo E consegui O senhor foi construindo Foi construindo Tudo eu que construí Sozinho Os caras eram pequenos Só por causa da produção Não é? É bem essa É um jeito José tocai Obrigada Obrigada José Tchau Isso aqui Ainda não conseguimos Por esse período Meio do ano Meio de julho E aí Isso tudo bem Vamos fazer Conseguimos pelo menos Colocar essa brita Aqui Porque a ideia Boa tarde Tudo bom? Tudo bem? Colocar essa brita Porque a gente gostaria De encaminhar O calçamento Mas em função De não estar Regularizado o terreno Nós não temos o que fazer Tem que esperar A regularização A aprovação Do loteamento E Posteriormente O pessoal poder Fazer a escritura E depois fazer O calçamento Aqui A nossa proposta É até fazer O calçamento Aqui De uma forma De mutirão Até para Baratacos Essa área Aqui é uma área Também Então Já foi comprada Inclusive Uma área Desapropriada Pelo município Para construir Aqui Então O posto De saúde Ou seja A unidade básica De saúde Do bairro Estevão Carrara Onde vai Beneficiar também Outros moradores Como Aqui a comunidade Do Rio Tigre O bairro Petit Village E até o Progresso Em certo modo? O bairro Progresso Não Porque o bairro Progresso Já tem Lá a unidade Bairro de saúde Onde pertence Aos outros bairros Por Cristo Rei Constantino Poleto Na São José Mas aqui Vai pegar Inclusive Uma parte Do bairro São José Também Então Pega O bairro São José Pega O bairro Petit Village A comunidade Aqui Do Rio Tigre Todo Estevão Carrara E também De uma certa forma Tem outros loteamentos Novos Que estão Se criando Agora Que também Se instalando E que também Vão ser Beneficiados Com essa unidade Básica de saúde Que vai ser instalada Aqui Para beneficiar E atender melhor A comunidade O posto de saúde Que tem ali Ele de fato Ele não atende ainda Digamos assim De uma forma Mais qualificada O cidadão Mas tem um posto de saúde Mas não é Sede própria E aqui Então vai ser construído Uma unidade básica Uma unidade básica Onde pelo qual Terá a sede própria Então será definitivo Aqui nesse local Até esse posto de saúde Que tem aqui Fazia Ele era próximo Também Dividia com um clube Recreativo Daqui De fato Ele era anexo Ele era anexo Ao clube Então portanto Não tinha como Ficar o posto de saúde Junto com O clube comunitário Então ficava Ficava complicado Salão comunitário Então aí Foi retirado Daquele local Num outro local Mas também Da mesma forma Pagando aluguel E não é uma casa Assim Foi adaptada Provisoriamente Para atender A comunidade local Agora não Agora será construído No ano 2012 Por exemplo Então já está Inclusive Foi previsionado Também Recurso Para colocar No orçamento De 2012 A construção Da unidade de baixa de saúde Do bairro Estevão Carrara E pretende atender Bastante famílias Com certeza Vai abranger Assim Um bom número De famílias Porque nós entendemos Que aqui Há a necessidade Urgente Inclusive De ter um espaço Mais adequado Para atender As famílias Que moram Tanto aqui No bairro Estevão Carrara No bairro Piti Vilagem Comunidade do Rio Tigre E há uma parte Também aqui Do bairro São José E também Pega uma parte Também aqui Do bairro Bela Vista Novo Tem todo Um entorno Aqui Das pessoas Que pertencem A esta comunidade A esta unidade Básica de saúde E o povo Se manifestou Bastante Para ser feita Aqui ao Beste Sim Aliás Aqui É uma prioridade Inclusive É uma manifestação Quase que unânime A construção Desta unidade Básica De saúde Porque Os moradores Inclusive Decidiram isso Em reuniões Porque a gente Sempre tem que entender E aceitar A participação popular A comunidade É que decide E o município Vai fazer O investimento Então este vereador Como ele A minha origem É exatamente Os bairros Como líder comunitário Nós temos que pensar Amigo também Não na área Na área da infraestrutura Básica Que inicia Que inicia o bairro Porque nós temos Muita dificuldade Por exemplo De Por exemplo Pessoas que vêm de fora Que não conhecem O município de Erechim Ou as pessoas Que moram Inclusive no bairro Moram aqui em Erechim Mas vão se deslocar Para um determinado bairro E não tem a determinação Onde é que começa O bairro X E onde termina O bairro Y Então mais ou menos Nesse sentido Nós também Estamos pleiteando Para que se passe E se identifique Através de placas Aonde inicia O bairro E aonde termina O bairro também Então para identificar Fica melhor A cidade fica De uma certa forma Mais organizada E o pessoal da igreja Aqui da Quadrangular Eles aceitaram Numa boa Dividir esse espaço? Até porque A unidade de bairro de saúde Ela não incomoda A unidade de bairro de saúde Por contrário Ela vem Exatamente De se somar A comunidade Porque é mais Um serviço público A disposição Da comunidade Então não tem Por que É um bem É um bem público É um bem de todos nós Não tem como barrar Um bem público E uma Ela vem Servir a comunidade Ela vai dar mais Qualidade de vida A nossa comunidade Deerexin Portanto A comunidade local Ela será beneficiada E com certeza absoluta Todos Acabam aplaudindo Essa iniciativa Tanto Do poder executivo Como também Nossa Do poder legislativo Que fazemos O trabalho E muitas vezes Em conjunto Para o bem Da nossa comunidade Erexin E aí Vereador Zeda Cruz Fazendo um balanço De como foi O teu ano político 2011 O que tu poderia destacar Entre potencialidades Você tem algumas fraquezas Olha, de fato 2011 foi um ano Importante Porque foi um ano Pelo qual a gente Possa Até fazer uma análise De Coisas positivas Que aconteceu Neste ano Inclusive nós conseguimos Através Da sociedade organizada Nós conseguimos Realizar Grandes conquistas Principalmente nos bairros Onde a infraestrutura Melhorou Onde tinha Muitas coisas Para ser Melhorada Em termos de Calçamento Asfalto Desenamento Básico Inclusive Escolas Novas E também Unidade básica De saúde Novas De uma certa forma Nós entendemos Que 2011 Foi bom Esse vereador Através dos seus Pleitos Tem realmente Conquistado De uma forma Legal E coletiva Junto com a comunidade Porque quando Nós conquistamos A comunidade Também conquista A sua prioridade Isso é bom Porque esse é o nosso Nosso grande objetivo É para isso Que nós estamos No mandato Para fazer com que Esse mandato Tenha a representatividade Popular Então o povo Tem Em nós A confiança De saber Que estamos Prestando Um bom serviço A nossa comunidade Por isso Eu entendo Que tivemos Um ano Propício Um ano bom E acreditamos Também que o 2012 Vai ser ainda Melhor ainda Nas conquistas Nas conquistas Porque o povo Tem que estar Sempre atento Tem que estar Sempre trabalhando De uma forma Organizada E junta Exatamente Tem que trabalhar De uma forma conjunta Porque a união É que faz a força As conquistas Elas não vêm sozinhas E não é só eu Que consigo Fazer com que As coisas aconteçam Mas quando A partir do momento Que nós tenhamos O nosso grupo Organizado Fazer com que Que a sociedade Busca Os seus pleitos De uma forma Organizada E priorizando Tal reivindicação Tal obra Ela acaba Realmente Tendo a conquista Dela Faltou algo Para fazer ainda Zé? Sempre falta algo Na verdade Se a vida ensina Eu quero ser Sempre um aprendiz A vida está nos ensinando Todos os dias E o mandato A população Exige cada vez mais Inclusive Dos seus representantes Então portanto Nós estamos À disposição Vamos continuar lutando Para melhorar Ainda mais A vida Dos nossos cidadãos Do município De Erechim Então não dá Para se acomodar Nós temos que As conquistas feitas As conquistas Já conquistadas São importantes Nós precisamos Buscar outras Ainda que são Necessárias E importantes Para a nossa Comunidade de Erechim Vamos continuar lutando Porque a luta Ela nunca é em vão A partir do momento Que nós conseguimos Lograr êxito De uma forma coletiva Até porque você É considerado O amigo Dos bairros Sempre De uma certa forma Há mais de 20 anos Eu faço trabalho De líder comunitário Continuo fazendo A minha origem É os bairros E por isso Portanto Sou conhecido Inclusive Como a voz dos bairros Como amigo dos bairros Porque entendemos A necessidade De fazer Com que a comunidade Seja ouvida E a liderança Comunidade é importante Através da sua Associação de Moradores Que é isso que eu gosto De organizar Sou o presidente Da União Das Associações de Moradores De Erechim Continuo trabalhando E labutando Para que a qualidade De vida Da nossa população Melhora cada dia mais Quer deixar algum recado Para o pessoal dos bairros Que sempre dá uma assistência? Olha, eu quero só dizer Que nós estamos sempre Ao lado Da comunidade de Erechim Especialmente Aos bairros Da nossa cidade Também as comunidades Do interior Que não possamos realizar Tudo aquilo Que queríamos Em 2011 Mas que em 2012 Agora através Do novo ano Nós possamos então Traçar metas E objetivos E planejar E fazer com que elas Acabam acontecendo Mas tenho certeza Que com o nosso Pai Nosso Deus Todo-Poderoso Nós consigamos sim Ter um bom Natal E um ano novo De muita felicidade É isso que eu desejo A toda a nossa população De Erechim Tá, obrigada Zé Um abraço Um abraço E ficamos aí Com o nosso Câmara Entrevista Especial Tendo um pouco Dos encaminhamentos E projetos Do vereador Zé da Cruz Boa noite